Igreja, de todas as nossas congregações, né, no ano da transformação, 2020 é o ano da transformação no Ministério do Tempo de Graça E nós vamos ler aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, amém igreja? Amém! Diz assim a palavra do Senhor, rogamos pois irmãos, pela compaixão de Deus Que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não sejam conformados com este mundo Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Da qual o Senhor, Pai, colocaste o coração nos Teus céus, Pai Para estar no Senhor, dando direção neste ano de 2020 Pai, Deus, que o Senhor possa vir nos falar Revelar a Tua vontade, o Teu querer, através dessa palavra, Senhor Meu Deus, que eu venha diminuir o Senhor Venha crescer e venha me ousar, Senhor Para a honra e glória do Teu nome, Pai Eu creio, Pai, Deus, que grandes coisas irão acontecer, Pai Para a Tua honra e glória Deus, que este ano dá transpolação, Pai Grandes coisas irão acontecer E todos saberão que foi o Senhor que o fez Para a honra e glória do Teu nome, Pai Assim, nós te louvamos com as nossas palmas Você poder deixar a Tua Bíblia aí E aplaudir o nome do Senhor Aleluia, sempre está louvando o nome de Deus Aleluia, diz a palavra do Senhor Que após São Paulo, ele escreve aos Romanos Eu abri aqui o meu celular Porque Essa é uma versão que eu li para vocês, né A versão que está no João Almeida Na revista Corrigida Mas tem uma nova conversão Uma nova revisão que vai na nova tradução Da linguagem de hoje Fala o mesmo texto Mas olha como esse texto vai falar aos nossos corações É o mesmo texto que nós acabamos de ler Portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam Completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço E agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus Não filmam como vivem as pessoas deste mundo Mas deixem que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança Da mente de vocês Assim vocês conhecerão A vontade de Deus Isto é Aquilo que é bom Perfeito E agradável Aleluia Deus tem grandes coisas para mim E para você E o que é que nós temos para Deus? O que é que eu e você Temos oferecido a Deus? Podem falar para aquelas pessoas da igreja que estavam em Roma Olha Que o vosso serviço seja um serviço dedicado Quando está calor Hoje o mundo está falando Olha, não se reúnam Não saiam de casa O mundo está colocando uma pandemia Para que as pessoas fiquem paradas Mas Deus está falando Faça a obra de Deus A tempo e fora de tempo Hoje talvez não seria o tempo De nós nos reunir, pastores Porque hoje o mundo está E por morosa Mas nós estamos fazendo a nossa parte Orando Orando ao Senhor E a palavra de Deus Fala aqui Que após o palco Olha, ele enrugava pelos irmãos Pela compaixão de Deus Eu e minha esposa Eu não poderia dizer Passar aqui essa noite Sem dizer isso Porque nós temos Eu tenho uma conheça Irmã de minha esposa Que era Problema renal E ela estava fazendo emondeados Já há algum tempo Nós temos orado a Deus Temos pedido A misericórdia de Deus Sobre a vida dela Porque se fosse Talvez por ela Ela nem crê Ela não crê Mas nós cremos E nós somos aqueles que cremos Talvez você saiu da sua casa Deixou alguém lá que não crê Mas é através da sua fé Que Deus vai alcançar É através da sua fé Que Deus vai tocar É através da sua fé Que Deus vai fazer E aquela Marou o outro a mim Fazendo emotiálise E ela meia esposa Olha, hoje eu estou passando mal Porque é um tratamento Muito pesado É um tratamento Muito dolorido É um tratamento Que machuca muito E ela estava ali E nós estamos orando Pode ver Nós vamos lá na casa dela Vamos lá orar Ainda que não creia Mas nós Vamos lá fazer a nossa parte Porque muitas das vezes A pessoa desiste Desiste É verdade Desiste Tanto ora Tanto insiste E a pessoa Não quer A pessoa desiste Não desista, igreja Insista Não desista Você que está ouvindo Essa palavra Que posteriormente Vai estar no Youtube Vai estar na internet Não desista Porque Deus Ele faz como Ele quer Ele faz na hora que Ele quer Porque Ele é Deus poderoso Para Transformar O nosso Deus É o Deus Sabe quando Quando eu comecei A estudar profundamente Essa palavra Algo que não saia Da minha mente Era aqueles robôs Aquele desenho Filme que passou Sabe os transformers Né Que vinha aqueles caminhões Lá e daqui a pouco Um gritava Transforma E aí vou Virar um robô Nós não somos robôs não Não é pegar e falar Transforma Não vai transformar não Tem que caminhar Tem que caminhar Tem que orsoar Tem que orjeuar Tem que orar Tem que buscar Para transformar Aleluia Não é na mágica Que as coisas vão acontecer Não é no transforme Que vai acontecer Aqui é a transformação A transformação E essa minha poeta Estava lá fazendo Sua emua diária De ontem Quatro horas Cinco horas da manhã Por aí Ela ligou para minha esposa E ela Estava alegre Porque chamaram ela No hospital Lá em Guilherme Isabel Lá no centro E eles correram para lá E foram para lá Porque tinha chegado Um riz Chegou um riz E na chegada E na chegada Desse riz Ontem mesmo Ela operou Já fez um transpante E hoje O marido dela Lá ligou para a gente Falou Está tudo bem E sabe o que nós O que é O que é Muito obrigado Muito obrigado Nós temos que estar Em oração Igreja Não desista Não desista Daquilo que Deus Tem para você Eu sei que O tema se fala Em transformação Nossas mentes Mas olha A transformação Está aqui Está aqui em centro Está na palavra Do Senhor É buscando a palavra Do Senhor É buscando o entendimento Na palavra Do Senhor Que nós vamos Se transformar É o caminhar Igreja Não é No estado de dentro Não É o caminhar Que as nossas mentes Vão se transformar Apóstolo Paulo Ele diz Olha Aquilo que eu tinha Como certo Aquilo que eu tinha Como vale o outro Hoje para mim É esteira Hoje para mim Não é nada Hoje para mim É besteira Porque eu estudei muito Eu investi muito Eu gastei muito Mas tudo isso Que eu fiz Hoje Eu sei Que é besteira E vista E vista No reino dos céus Eu tenho aprendido isso Aqui como Pastor Novos Estava dizendo Eu aprendi isso No meu coração Alguns anos atrás Eu aprendi Em fazer a obra Com todo O meu entendimento Como é que você Tem feito A obra de Deus Se eu sei louvar Eu vou louvar Vocês viram Eu prendi o microfone E nem tentei Porque eu não sou Dessa área Eu nem tentei Se eu sei tocar A bateria Eu vou tocar Com todo o meu Gente Me ajuda aí Por favor Eu vou tocar Com todo o meu Entendimento Se eu vou ajudar O pastor A pintar a parede Eu vou pintar Com todo o meu Entendimento Se eu vou fazer Estou lá na cantina Estou olhando As malas na cantina Eu vou fazer Com todo o meu Entendimento Vou fazer aquilo Que vou fazer Mas vou fazer Com todo o meu Entendimento Não vou Para o pastor ver Não para Alguém ver Para o líder ver Não Eu estou fazendo Com todo o meu Entendimento Porque eu estou fazendo Para Deus Aleluia Eu estou fazendo Para Deus Eu estou fazendo Melhor Para Deus E no tempo De Deus Ele vai me abençoar Quando eu comecei A fazer essa obra Que eu faço Hoje no Ministério Tempo de Graça A parte de mídia Eu passei Por muita Muita coisa Muita luta Essa igreja Aqui para mim Ela é É muito especial Porque Eu fui batizado No Espírito Santo Aqui nessa igreja Não me lembro Mais do ano Quando eu fui batizado Aqui E essa igreja Não era desse jeito Era outra igreja Era outra igreja E eu me lembro Que eu E meu irmão João Era o esposo Da Rita Nós saímos do trabalho Porque nós trabalhávamos No ônibus E nós trabalhávamos Na aviação Pé Lá na cidade E nós saímos de lá E viemos aqui Porque tinha uma vigília Tinha uma vigília Pastor A gente veio para cá A igreja já estava aqui Nós saímos do trabalho E viemos Nós viemos de uniforme E quando nós chegamos ali Nós não sabíamos Como a gente vinha para cá Aí chegamos ali E veio uma Kombi Aí nós paramos Uma Kombi E falou assim Cara É uma igreja Que tem assim Uma subidinha Não sabe onde que é Aí o cara lá Você ainda falou assim Vocês querem ir para a igreja Merda Pode ser bom Era o cara Lá do trabalho Que mora por aqui Ele falou Epa aí Que eu sei Que é a igreja Tudo coopera Para aquele que é Para Deus Tudo coopera A igreja Sabe E eu fui batizado No Espírito Santo Naquela noite Aqui nessa igreja Mas foi Foi com luta Foi insistindo Insistam Nas contas de Deus Mas insista Com tudo Com o nosso entendimento Essa palavra De transformação Parece muito simples A gente vai chegar aqui Sentou O pastor vai falar Uma palavra Está tudo resolvido Pergunta Para os pastores Sentar Pergunta Para eles Da luta que é Porque o tempo Vai passar E talvez Não vai acontecer nada Sabe por que Deus está te lapidando Não vai acontecer nada Porque Deus está Te preparando Deus está Te transformando Você não vai Se transformar Como nos transforma Na televisão As coisas são Lutas As coisas são Ferrenhas Tem momentos que Dá vontade De se largar tudo Dá vontade Eu sei Que dá vontade Mas a palavra Mas a palavra do Senhor Ela nos garante Para que Eu e você Nós não Se conformamos Com as coisas Desse mundo Mas que coisas São essas Por que Porque tem aqueles Mais ortodólogos Aqueles outros Que olha Não Porque se a irmã Está de calça Comprida Está errado Esse negócio Se está Isso Porque está Imitando o mundo Ei Quando eu sair daqui Eu vou ter que Passar pelas estradas Desse mundo Quando eu for trabalhar Eu vou trabalhar Na empresa Desse mundo Quando eu for Para a escola Eu vou para a escola Desse mundo Transforma É o teu coração Porque é você Que vai fazer Lá fora Transformar É você Que vai sair E vai mostrar Olha Eu estou Transformado E através Da sua transformação Muitos Verão E crerão Em Deus Crerão Porque vão ver A transformação No seu coração E Deus Tem nos transformado Deus tem feito Grandes coisas Na nossa vida Na nossa casa Na minha família Deus tem feito Grandes coisas Porque Deus não mudou As pessoas Ficam imporosas Por que isso Por que aquilo Mas Deus Não mudou Ele continua O mesmo Se hoje Nós temos Um vírus Atacando Como outra pessoa Me falou Tem um animal Que está aí Atacando As pessoas Atacando A garganta Ataca O pulmão Ele Está assim Porque não estão Buscando Deus Se nós Buscamos A Deus Primeiramente Ele vai cuidar De nós Se nós Buscamos A Deus Primeiramente Ele vai cuidar Da nossa casa Ele vai cuidar Da nossa família Ele vai cuidar Eu tenho visto Eu tenho vivido Os milagres De Deus Eu não tenho Vido Não Igreja Eu tenho vivido Os milagres De Deus Porque é bom Você estar na presença De Deus Porque você Viu os milagres É tão triste A pessoa Só dizer Que eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi João falou Que também Só conhecia De ouvir Depois ele falou Agora eu conheço De ver E aí Deus mudou A vida Dele Comece a ver A Deus Comece a ver O movimento Do Espírito Santo Na tua vida E você Vai viver A transformação De Deus Na tua vida Semana passada Semana passada Nessa semana Agora que passou Uma prima minha Ela Há anos atrás Ela trabalhava Em uma prata forma Conheceu um brinco Ela casou Com o sobrinho E tudo Deve o filho dele E logo Passou alguns anos E se separaram E ela E o cara Foi embora Foi lá para a Alemanha E ela ficou aqui Agora o cara voltou aqui E falou assim Ó O filho é meu Eu vou levar ele O garoto Com 5, 6 anos Eu vou levar ele E vem já Com a documentação Eu vem com tudo pronto Estou levando ele Pegou o garoto Lógico Com aval Aqui Das autoridades E tudo E levou o garoto Lá para a Alemanha A minha prima Que é Espírita Mas me ajuda Por favor Ora Porque está acontecendo Isso E isso Transformação Se você estiver Transformado Vamos ver Deus Aleluia Se você estiver Transformado Vamos ver Deus E Deus Vai agir Para que o nome Dele Seja glorificado Aleluia E ela E ela Falou para a Alemanha Eu mandei mensagem Para ela Falei Eu estou orando A calma está orando Nós estamos orando Fica tu ligada Que tu vai ter vitória Dando parada de vida Porque tem crente Que dá parada de morte Pastor Tem crente que diz Não vai conseguir Já era Ih Nunca mais Tu vai ver Já era Já foi lá para fora Já era Não vai conseguir voltar E eu falei para ela Tu vai ter vitória Em nome de Jesus Porque Deus é fiel Você está certa Nessa causa E Deus Deus age Na justiça Não adianta Eu sou crente Eu estou todo errado E eu vou fazer Um jejum De um ano Porque Eu vou mandar matar O fulano Não vai conseguir nada Deus é Deus De justiça Deus é Deus Das coisas certas Aquilo que é certo Tu ora Deus E Deus Te honra E essa semana Essa sobrinha Mandou uma mensagem Para mim Falando Olha primo Muito obrigado Pelas suas orações Eu e meu filho Nós estamos Voltando Para o Brasil Porque Olha como é que Deus Faça Igreja Até aquele que Dizem que não serve Quando deu milagre Eles glorificam Deus E a minha tia Que vem lá Estava lá Com o títio Lá no quarto Ela falou assim Glória a Deus Porque já resolveu tudo Eu falei Glória a Deus Glorifica o nome de Deus Porque é Ele Que faz milagre Temos que estar Transformado Para viver Um milagre Pastor É muito bom A gente chega aqui E fala Não pastor Deixa comigo Que eu vou resolver Pastor Deixa comigo Que eu vou resolver E o teu coração E na tua casa Como é que está Como é que está A sua vida Eu sempre falo isso Em tempos que fui Dirigente do grupo Missionário de homens Sempre falava isso Meu irmão Primeiro você tem que estar bem Não adianta você estar aqui Na igreja Fazendo tudo Se você está mal Com a tua esposa Está mal Com o teu filho Está mal Dentro da tua casa Que exemplo é esse Primeiro a gente começa lá fora Depois sai pra cá Porque quando chegar aqui Aí vai vir uma cuidada Aí vai vir uma pedra Uma bonita Porque primeiro É lá dentro de casa E muitas vezes A gente chega na igreja A gente chega na igreja A gente passa cada uma Que só Jesus Eu faço esse trabalho De vida da igreja Então o que acontece Aqui o O irmão ficar em cima Está visível ali Mas eu fico numa salinha Aqui ninguém me vê Eu fico lá Lá dentro Muita gente não me vê Eu passo o pulo Às vezes Eu fico pra lá e pra cá As pessoas não me veem A pessoa está ligada No culto Eu passo lá E ela está visando me ver Já tem meu irmão Que falou pra mim Cuidado aqui da igreja Eu falei Eu estou irmão Eu estou Eu estou Eu estou com essas pilastras aí Rapaz Eu estou lá dentro Lá dentro Entra lá dentro Porque lá dentro Deus vai te honrar Seja uma pilastra Da sua igreja Seja uma bênção Para o teu pastor Sabe Seja uma bênção Para Deus E Deus vai te honrar Deus vai Os milagres Que eu estou aqui Falando Você também vai falar Porque eu creio Se você saiu da sua casa Se você veio nessa festa hoje Se você tem caminhado Na presença de Deus Os milagres vão acontecer Porque você não está se conformando Com as coisas desse mundo Não se conformar com as coisas desse mundo É isso É buscar a Deus Não se conformar com as coisas desse mundo É estar lutando É estar lutando Para estar firme na presença de Deus Porque quantos que tem desistido Quantos que tem olhado para a direita e para a esquerda E tem largado Que está na presença de Deus Eu não digo Eu não digo nem largar a obra Mas eu digo Sair da presença de Deus O que é mais triste O que é mais degradante Para o ser humano Aquilo que conhece a Deus E depois volta atrás O próprio Jesus nos ensinou Que seria como um cachorro Que volta para o seu próprio vômito Coisa horrenda Mas nós estamos firmes Nós estamos andando Conforme o que Deus tem falado para nós Nós estamos vivendo a renovação Do nosso entendimento Aleluia Viva a renovação do teu entendimento a cada dia Viva Porque como eu falei Só a palavra É que nos faz entender o Evangelho Só a palavra É que pode nos dar direção do Evangelho Não temos como buscar uma máscara Não temos como buscar algo fora Quantos artistas Quantos jogadores Tem mais de tantos milhões Mas não tem paz Tem tantos milhões Tem tanta coisa boa Tem um carro bonito Tem uma casa linda Tem tudo Mas não tem paz E a gente Temos a nossa casa Que a gente chega a ter Às vezes até no chão Tem lá no chão da sala Uma maravilha Porque eu tenho Paz E não a paz Que o mundo dá Mas eu tenho a paz E essa paz Ela vai Muito além Do entendimento Aleluia Só quem está na presença de Deus É que tem esse entendimento Só quem busca a palavra do Senhor É que tem esse entendimento De buscar a presença de Deus Então igreja A cada dia a mais Busque a presença do Senhor 26 anos que tem aqui o Ministério Tempo de Graça do Medanho 26 anos De oportunidades Quantas pessoas já não passaram aqui? Quantas pessoas já foram ressuscitadas aqui? Eu falo isso com certeza Que pessoas foram ressuscitadas aqui Porque quando eu cheguei na presença de Deus Eu cheguei morto Eu cheguei acampado Mas Deus me restaurou Eu acredito Que muitos chegaram aqui Destruindo Mas o Senhor Pela sua infinita misericórdia Da qual apóstolo Paulo fala aqui Pela compaixão de Deus Nós estamos tocados Nós estamos instalados Nós estamos colocados de pé Para nós fazermos a obra do Senhor E hoje nós fazemos a obra do Senhor Não com o nosso entendimento Mas fazendo a obra do Senhor Com o entendimento que vem dos altos céus Com o entendimento que vem dos altos céus Porque tem muita gente que acha que sabe tudo Mas aí quando pega Isso aqui Aí muda tudo Muda tudo porque vai entender Que não sabia nada Vai entender Que não tinha permitido nada Contos aí que estão Hoje a gente liga a televisão A gente liga a televisão É uma loucura Porque todo mundo Tem uma Uma Sei lá Um escape Tem alguma posição Para o coronavírus Todo mundo tem alguma coisa Se fizer isso Se fizer aquilo Se fizer assim Se fizer assado Todo mundo tem uma solução Aí eu falo No meu trabalho Eu só tenho uma Eu só acredito Que Deus pode mudar isso Amém Se o meu povo Se chama pelo meu nome Se humilhar Orar E buscar Eu vou livrar eles Das feste Ó Deus vai livrar da festa Mas o povo quer orar? Se orar Deus entra com a ásia Se orar Lá no começo Lá na libertação Lá com vocês O povo cramou O povo orou Usou tudo o que tinha E tudo o que eles tinham Era só isso Porque eles eram escravos Eles estavam tomando lambada A única coisa Que restava a eles Era orar Era cramar ao Senhor E o Senhor Ouviu o seu cramou Aleluia Glória a Deus Só nos resta Igreja Orar E cramar a Deus Só nos resta Nos unimos E cramar Então o Senhor Com força Para que Essa Essa peste Que está assolando A humanidade Porque isso não é Uma coisa aqui no Brasil Aqui na América Não Isso é uma coisa Que está assolando A humanidade toda Quantas pessoas Estão morrendo Precisamos nós Que temos intimidade Com Deus Orar ao Senhor Pedir a Deus Pedir a Deus E ele corre Por essas vidas Pedir ajuda a Deus Porque só Deus É que pode ajudar Só Deus É que pode Porque você vê Uma coisa que vem no ar Eles estão falando Para a pessoa Não encostar Para a pessoa Mas vem no ar Então daqui Você não vai poder respirar A única solução Que tem é não respirar Se não respirar Você está bem E não vai ser Vai ficar sem respirar Então igreja Vamos orar ao Senhor Vamos transformar Esse mundo Com a nossa oração Vamos nós Ah mas eu sou tão pouco Ei Eu e você Somos dois Se a gente ajudar Com o nosso vizinho Somos três E se ajudar Com o outro Somos quatro Vamos orar ao Senhor Não vamos desistir De orar Vamos clamar ao Senhor Porque é através Do nosso clamor Que nós vamos Aceitar A transformar Esse mundo Eu tive O pastor O pastor Mandou Para mim Algumas fotos Até De obreiros Aqui da igreja Em que a casa Foi assolada Pela chuva Eu orava Eu orava ao Senhor E eu dizia Deus tem misericórdia Tem misericórdia Porque as águas Elas vêm do céu E as águas Que caíram Na casa do sopreiro Aqui Foi a mesma água Que caíram Na casa do injusto Porque a chuva Ela vem do céu Ela cai na casa do justo E do injusto Por isso Temos que estar A todo momento Orando a Deus Porque Deus É bom Na igreja Deus É um Deus Maravilhoso É um Deus De misericórdia